Música Gostaria de compartilhar informações detalhadas sobre a lança de elevação do Ritz-Tacker. A lança desempenha um papel crucial no transporte de cargas. Seu design foi meticulosamente aprimorado através de simulações computacionais e extensivos testes de campo. A produção da lança foi concebida utilizando aço de alta resistência, minimizando a quantidade de soldas para garantir resistência máxima. Além disso, a fixação da lança no chassi e os cilindros de elevação são equipados com rolamentos esféricos axiais de alta qualidade. Um aspecto notável é a largura do dispositivo do apoio traseiro, conhecido como suspensão da lança, que aumenta significativamente a rigidez e proporciona uma excelente visibilidade traseira durante as operações. A lança é composta por duas seções distintas, a interna e a externa, e as placas deslizantes entre as seções foram projetadas para operar sem a necessidade de lubrificação, garantindo uma manutenção mais simples. Para a condução das mangueiras hidráulicas e do cabeamento necessário para os acessórios, utilizamos uma corrente de arrasto de cabos feito de material plástico, que requer zero manutenção. O componente-chave que permite a rotação dos contêineres é o rotator, que está fixado na lança interna. O rotator é composto por um garfo superior e inferior, conectados por um rolamento de alta resistência. A rotação é acionada por dois motores hidráulicos que operam em conjunto com o anel de engrenagem. Além disso, dois amortecedores hidráulicos estão presentes para ajudar a controlar qualquer movimento longitudinal indesejado do contêiner durante a rotação. Se você deseja obter informações adicionais, não hesite em procurar os nossos especialistas. Até o próximo vídeo!